O canal Sinuque do Recanto, mais uma vez, gravando a partida aqui do Bado Baninho A presença do Viola e Manoel E o nosso Fluminense ali, né? Ó, o Manoel tá perigoso, hein? O Manoel não tá dando chance não, hein? Tá perigoso! Tá tão perigoso, tá, Dani? Tá nem preocupado comigo mais Tá nem respeitando, né? É Você também, hein? Você também, eu não sei não, hein? Será, mené? Olha, rapaz Você nem gravou isso aqui não, você gravou isso aí mal, né? É, dá gravada 48 segundos Deixa eu errar Ê, o Manoel levou mais uma Leva mais 50, Manoel Mais 50, eu vou puxar ali agora Esse é o canal Sinuque do Recanto Puxar 50 aqui, ó Não, senhor, bota, deixa, bota aí É, o Manoel e Viola Olha, o Viola, eu acho que o senhor deixou de novo, será? Será que dá certo? Não tô sem que não, né? Ih, o Homem é um cavalo, rapaz O Homem é... É perigoso Olha o bicho puro Errou a mais fácil Mas também tinha defendido, hein? Caiu, rapaz, da bola Caiu não Vai cair agora, né? Vai cair agora Vai cair agora Ô, Viola, que foda Assim fica fácil pro Homem, hein, Viola Ele não vai me escapar Não tava gravando não Falou não, deu um tempo aqui pra... Falando aqui errado Falando aqui besteira Ah, Manoel Opa E agora? E agora, Manoel? Só a casa aqui é parada Será? Será, Viola? Será que ele tranca? Será que ele executa? Desse jeito, não Não caprichou, Manoel Manoel não caprichou Pensa que é só soltar o táxi Tem que ter capricho, né? Tem que jogar com o cara Com respeito pro adversário, né? É o canal Sinuquinha do Recanto A presença do Tocantins Não, não falo meu nome não É, ouviu? Você já dançou aqui, ouviu? Todo Brasil Tocantins, eu quero é você Depois você aparece aqui no bar do Baianim Pra gente brincar Eu quero uma ameaça da fé Tu vai vir? Será? Tá com medo? Ameaça na caradura É, vai ter que estar hoje também, né? E eu tô te... Eu tô te... Ameaça na caradura Eu que eu? Eu não sei tá Mas fosse eu Não fosse eu Eu peguei pra dentro, hein? Eita, meu Deus Canal Sinuquinha do Recanto Direto Um pouco da quente Já vai dançar Um bar do Baianim Quatrocentos do Recanto da Zema Com nossos amigos Presentes Calopo Que bola, hein? Olha, mano Vai ter que se deixar É o Viola Olha, olha o Viola Era isso que eu queria, Viola? Era não, né? Esse é o canal Sinuquinha do Recanto Direto Do bar do Baianim Manel, Viola Manel e Viola Deixa eu gravar mais uma Para poder fechar É o Viola É o Manoel e Viola Direto do bar do Baianim Quatrocentos do Recanto da Zema Pra todo o Brasil Vamos aparecer aqui Sinuquinha boa Pano bom Novinho pano Deixa eu jogar a partir de Sinuquinha aqui No bar do Manoel Manel vai com menos calma, Manel Manel vai devagar, Manel Tá um cara muito violeta Tá violeta, Manel Seu bar do Baianim Nosso amigo Baianim Ixi Maria Manoel Não é assim, Manoel Isso é força Não, isso é jeito Não é força, Manoel Toma empate, toma pior Tá ganhando, né? O canal Sinuquinha do Recanto Direto Isso é um cavalo, rapaz Olha, rapaz Que me mata Filharia Ô, Manoel Não tem pena também não, hein? Poxa, não tá matando não Vamos lá, vamos embora Vamos matar a bola Final Sinuquinha do Recanto Direto do bar do Baianim Manoel e Viola Defendeu, Manoel Manoel tá meio Tá ficando mais cuidadoso, né? Tá ficando mais cuidadoso, né, Manoel? Canal Sinuquinha do Recanto Direto do bar do Baianim Manoel e Viola Com apresentação dos amigos Tocantins Ao vivo Comparência aqui Ao bar do Baianim Sinuca Novinho Novinho E aqui tem gente Joga apostado, hein? Cinquenta pontos na lapada Bolinha É bolinha, hein? Não é jogo De sete bolas De quatorze bolas Não é bolinho Não é jogo De sete bolas, não Manoel Se a esquerda Sô, Manoel Será? O Viola tá perigoso, hein? Estuda ali Ali pro destaque O tempo todo É pra ver se joga O senhor tá bom Ei Que o nosso Tá ao vivo Como é que tá? Bom E aí Eu vi o vídeo lá Que você viu Eu vi É o Baianim O Baianim Deus envia lá Deus envia lá Deus envia lá Deus envia lá Embaixo Vamos lá Manoel Ei, Manoel Quer quebrar a bola, Manoel? Isso não é foda, Manoel Isso é jeito Tá da frente Tá da frente É, tem o Viola O Viola crescendo o jogo Ô, Manoel Tem o Viola crescendo esse jeito, foi? O Viola tá perigoso Errou, errou Esse é o Vai jogar assim Uma hora tá só De lá E aí Já nao Sinuquinha do Recanto Opa Manoel deixou Manoel Mas tá difícil A bola colada Não deixou não Bola colada E aí, senhora E aí, como é que tá o jogo aí? Qual é o jogo aí pra nós dois? Mataduras. Sim, sim, né? E eu vim lá, falei, rapaz, seu tabose, pega! Sim, eu vim também, entendeu? Nossa, ele ficou bom demais, mano. O homem é forte, né? E aí, o mais, o mais, o mais, não. Os pernas aqui, não, o mais, o mais aí. Muito bem, né? canal siluque do recanto direto do bar do baianinho aqui com a presença do ajimiro canal siluque do recanto Manoel e Viola Viola e Manoel perdeu essa bola Viola que mata não sei daqui não dá para ver é Manoel matou vamos ver se mata lá né que é o canal siluque do recanto direto do bar do baianinho 401 do recanto da Zema com a presença do meu amigo ajimiro esse é um cavalo rapaz tu passou essa bola animal que bola peraí peraí só um minuto que eu não deu nem tempo deixa eu reiniciar o filme vai ficar muito grande né né